Bota o trevo na lapela, a bandeira na janela, o coração Solte a voz aos quatro cantos, que quebramos o encanto, que mudamos de refrão Tá na hora da mudança, de se ouvir um grito forte, de tomar a direção Acordar a esperança, pra mudar a nossa sorte, pra sair da contramão Sou na leste, sou na sul, sou no oeste, sou na norte, sou São Paulo e quero Paulo pra mudar a minha sorte Sou na leste, sou na sul, sou no oeste, sou na norte, sou São Paulo e quero Paulo pra mudar a minha sorte São Paulo da garoa, do pirário e do doutor São Paulo, terra voa, do suor, trabalhador São Paulo não quer risco, quer sucesso, não quer papo, quer progresso, quer um homem de valor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador